Oi gente, iniciando um vídeo pra vocês aqui no canal. Tô com essa cara de sono, gente, que eu tava deitado com as crianças. Eu e o Lucas, a gente deitou pra colocar as minas pra dormir e apagamos. Aí eu acordei agora e as meninas prosseguem dormindo. Eu pedi algumas coisas no supermercado, gente, pra entregar, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu nem terminei a minha compra no outro supermercado. Aí eu comprei no Bretas, né, aqui pertinho de casa. Eles entregaram aqui pra mim algumas coisas. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Eles entregaram pra mim. Eu nem fui lá no supermercado, pedi eles pra me entregar. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Não, gente, eu comprei isso aqui enganada. Achei que era um multiuso. Ó, mas não é um multiuso. Enfim, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, comprei aqui abóbora japonesa, mas eles escolheram uma abóbora que não dá pra fazer agora não, gente. Nossa, ela tá muito clara. Enfim. Aí eu pedi tomate. Tomate. Manga. Pedi cenoura. Olha, bastante cenoura. Tá vendo? Isso aqui, achei que era um multiuso, mas tô vendo que não é. É pra jogar na água, passar pano. Pedi extrato de tomate. Três. Que eu tinha comprado dois na compra, né, já usei um. Comprei, gente, maçã. Eu fiz erro de cálculo, aí acabou pegando só quatro mesmo. Mas aí depois o Lucas traz, né, ele foi lá no hortifruti, ó. Eu compro banana, aí depois eu pecei pra pegar umas maçãzinhas lá mais pras meninas. Peguei duas bandejinhas de uva, né. Comprei duas bandejinhas de uva, que as meninas gostam bastante. Uma bandeja de kiwi também, que elas gostam. Batata. Então eu peguei bastante batata. Peguei esse pacotinho aqui, gente, de legumes mistos. Tá vendo? Aí tem brócolis. Bom, aí tem brócolis, couve-flor, ervilha e vagem congelada. Pra fazer uma sopinha pra elas. É... Aí eu peguei essa batata aqui, que é aquela batata palito. Pra poder fritar. Aí aqui, gente, são as carnes que eu comprei, tá? Comprei bacon fresco. Ó, bacon fresco. Linguiça. Linguiça calabresa. Lombo de porco. Comprei carne moída. Duas bandejinhas de carne moída. É... Bisteca. Comprei... Comprei bife de paleta. Esse daqui é bife de pernil. Esse daqui é coxão mole. Todo picadinho pra fazer esse trogonofe. E isso daqui é filet frango, tá, gente? Então, eu comprei carnes. Comprei aqui algumas frutinhas. Verdurinhas. Tá? Porque, como eu falei pra vocês, né? Aquele dia que a gente foi lá no Açaí Atacadista. Eu nem terminei de fazer minha compra lá, gente. Peguei e vazei fora. Porque eu achei o preço daquele Açaí Atacadista muito caro. Eu acho que ele compensa mesmo pra quem vai comprar no Atacado. E mesmo assim, eu nem parei pra ver se compensa comprar no Atacado. Porque eu não vi os preços do Atacado. Mas deve ser, né, gente? É um supermercado de Atacado, né? Então pode ser que pra Atacado seja mais viável. Enfim, eu tô querendo, gente... Agora, porque eu vou ter que guardar essas coisas. Tô querendo dar uma geral na geladeira. Uma limpeza, sabe? Uma faxina. Porque a gente tá precisando de dar uma faxina lá. Aí tem que lavar as coisas. Tem que organizar. Então foi por isso que eu iniciei esse vlog, né? Eu falei pra vocês que eu ia gravar pra vocês. Lá em cima no armário. Preciso de limpar lá. Preciso tirar as coisas que tá lá, né? Os organizadores. Que eu só coloquei lá dentro, gente. Eu nem organizei. E aí eu vou tirar tudo. Vou limpar. Vou organizar. E aí vocês vão acompanhando, gente. Foi por isso que eu iniciei esse videozinho. Que eu sei que vocês gostam. De vídeo de compra. Ó, já vou até tirar esse aqui. Esse aqui tem que... De vídeo de compra não, gente. De vídeo de organização. Aí eu vou desocupar a geladeira aqui. E vou começar a mexer aqui. E vocês vão acompanhando. Só que antes de eu começar aqui, gente. Deixa eu indicar pra vocês rapidinho. O canal de uma inscrita maravilhosa. A Leile. A Leiliane. Ela tem um canal aqui no YouTube. E eu sou uma pessoa humilde, gente. Tô apaixonada na pessoa dela. Ela é maravilhosa. Grava vídeo no canal pra vocês. Vida real mesmo. Realzona. Então eu quero indicar o canal dela aqui pra vocês. Quero dar uma força pra ela. Porque ela merece muito. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Lá no canal dela. Ela grava vlog. Grava vídeo de compra. Grava rotina dela lá de dona de casa. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Vamos lá, gente. Por favor. Peço do fundo do meu coração pra vocês irem lá ajudar ela. Ela merece muito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não. Sério. Vai lá. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Assim que eu acabar o vídeo. Vai lá. Pra vocês conhecerem ela. Gente, eu tenho certeza sim que vocês vão gostar. Uma pessoa muito humilde mesmo. E por isso que eu tô indicando aqui pra vocês, tá? Então vão lá. Comenta lá no vídeo dela. Eu vou tá escolhendo uma de vocês também pra poder tá ajudando. Pra poder tá divulgando vocês. Então vão lá, gente. Se vocês querem ajuda, vocês também precisam de ajudar, né? Um fazendo pelo outro. Então vão lá. Ajudem ela. Que eu também vou tá ajudando vocês. Vou tá divulgando o canalzinho de vocês aqui. Tá bom, ó? Vão lá. Então deixa eu começar aqui. Tchau, tchau. 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 deixar esse daqui separadinho e aí esse eu pico, esse aqui eu separo e esses aqui, gente, vai tudo pra geladeira mesmo, tá? Esse aqui tá até meio congelado já, porque já tava no freezer lá no mercado, então vou deixar assim mesmo, tá? Aí eu vou guardar esse aqui no congelador, já vou lavar as uvas, vou deixar lavadinho pras crianças, vou lavar a maçã, tudo que for de lavar eu já vou lavar, os tomates e aí eu já deixo tudo organizado e aí eu já deixo tudo lavadinho tá? Eu vou fazer isso agora e a gente vai guardar dentro da geladeira e aí eu vou 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 guardar dentro da geladeira Pronto, gente, já passei as frutas tudo pros organizadores olha como é que ficou as uvas eu coloquei aqui dentro desse daqui onde que ficava o kiwi o kiwi eu coloquei no organizador aí eu coloquei presunto e mussarela aqui dentro do pote e as bandejinhas do presunto e mussarela eu coloquei as carnes eu coloquei essa carne aqui, gente mas essa aqui eu já vou fazer na janta então eu deixei ela aqui só em um aqui eu coloquei duas nessa bandejinha tá vendo? Dois bifões de bacon fresco piquei a linguiçinha calabresa e usei a bandejinha onde tava a uva olha só como é que eu fiz e passei o papel filme nessa bandejinha também tava presunto aí eu coloquei a linguiça tirei do daquele pacote, né? e coloquei aqui porque aqui se congelar mesmo ela congelada eu consigo arrancar as linguiças tá vendo? eu consigo tirar aqui pra não precisar de descongelar tudo aí como eu falei, né? esse daqui como tá congelado eu já vou deixar aqui mesmo congelado e os outros já estão na bandejinha essa daqui também eu tinha comprado no açaí atacadista é um lombinho também aí eu vou... já tá na bandejinha o filézinho de frango, gente eu não vou tirar não eu vou deixar aqui mesmo e a batata eu queria colocar no pacotinho mas o meu pacotinho de ir pro congelador acabou só ficou um aqui, ó só ficou um então não tem aí agora eu vou organizar aqui dentro vou organizar dentro do congelador e aqui embaixo dentro da geladeira eu vou deixar aqui dentro do congelador eu vou deixar aqui dentro do congelador e aí eu vou deixar aqui dentro do congelador Gente, finalizei a organização aqui na geladeira E olha como é que ficou O congelador, gente, nem deu pra ficar tão organizado Porque é bandeja, né? Então olha só como é que ficou Ficou assim Tá? Pra caber tudo Teve que ser desse jeito Aqui na parte de baixo Ficou assim a organização Aqui em cima tem umas cebolas Que eu piquei, eu não usei toda E eu fui, coloquei ela no papel filme Pra não pegar cheiro aqui dentro E aí tá ali em cima pra me usar Aí ficou assim a porta E as frutas Ficou assim, as verduras, tá vendo? Deixei tudo organizadinho aqui Os ovos tem que preencher aqui Mas eu acho que eu vou esperar primeiro acabar Vou usar pra mim não fazer confusão, né? Eu vou usar tudo esses aqui E depois eu coloco novos aí Tá? Então ficou assim Minha geladeirinha organizada Limpinha, né? Também Ó Agora eu vou passar aqui pro armário Gente, olha como é que tá aqui Eu só enfiei os trem aí dentro E não organizei Então agora eu vou tirar tudo daí de dentro Vou limpar os organizadores Vou arrumar tudinho E vou colocar aí dentro de novo E aí vocês vão acompanhando Música 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 Olha, amores Como é que ficou aqui Depois de organizado É outra coisa, né? Ó, coloquei tudo aqui dentro dos organizadores Tá vendo? Não ficou grandes coisas não Mas ficou bom Aí lá em cima ficou daquele jeito ali Eu não vou colocar mais coisas ali Pra não pesar muito o armário Porque o armário já tá Todo arrebentado já Então eu não vou colocar mais coisa ali Aí ficou assim O armário Organizei E agora eu vou finalizar o vídeo, gente Ontem eu esqueci de finalizar o vídeo Eu tava aqui editando pra postar pra vocês E vi que eu tinha esquecido Então, passando pra finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau